Gosta, bato cada avô, bato cada avô, bato cada avô Cerveja gelada, de mulher bonita, quem é que não gosta? Opa, a escola soa, a sergonha jeita, a minha proposta Valeu! Eu hoje vou falar de um casal de namorados, porque eles são namorados Eles estão namorando há 25 anos, ainda não casaram O Arlindo sabe que casal é esse que eu tô falando Conheço Esse casal ele foi pro samba, tava o Andrezinho lá E foi um samba da Bete Carvalho E aí tinha uma porta-bandeira de 15 anos Eu quero na avenida, no esquentódromo, Bárbara Barbosa, a Babi Essa rainha! Muitas palmas pra minha porta-bandeira favorita Maravilha! Olha, assim, não há coração que resista Tem apenas 6 anos que eu não pego numa bandeira Desde 2005, que eu não pego numa bandeira Quer dizer, a Regina me fez pegar Uma emoção Mas eu tenho que agradecer todas as glórias que você deu à minha escola Vai dizendo os campeonatos Olha que linda a Babi ali, olha! Ai, que fofo! Ai, esquimão! Olha, essa fantasia tinha 37 quilos E a Nágua tinha 8 quilos Olha essa! Que carnaval foi esse? É... Chuê-chuá É no chuê-chuê É no chuê-chuá E pra nossa felicidade, Regina A mocidade foi campeã na minha nota E eu fiquei toda prosa, né? Florinha, sua mãe te ensina sambar Te ensina como é que é ser porta-bandeira, tudo isso? Porta-bandeira, não Mas eu queria ser igual a ela Quando eu cresci Ai, que amor! Nesse... Olha, a gente sabe, e eu sei muito bem Todo mundo que é casado há um tempão Aqui no Esquenta é tudo verdade Não é? Eu choro Tem dia que eu tô rindo E tem dias que a gente tá meio assim Que as coisas tão meio enroladas Num casamento de 25 anos Então eu vou abrir pra vocês De vez em quando a gente briga Hoje, um pouquinho antes daqui Teve um certo, vamos dizer assim Barraco O tempo fechou O tempo fechou Quase que o Arlindo não vem nem a Babi Aí eu falei E a Babi chorava, o Arlindo chorava Aí eu comecei a chorar Falei, então eu que não vou, meu Deus Aí, Regina, tem uma trilha sonora aqui pra eles, ó A minha vida é um mar de goza em sua companhia Brilhando mil vezes ao dia Mas depois da briga retorna a harmonia Às vezes ela é degosta Às vezes é bicho de pessoa Sem vergonha Sem vergonha Naquele samba, ela com 15 anos, você tinha que idade? 27 É, hoje em dia eu tava preso Eu tava preso, eu tava brincando Então, aí você olhou ela sambando Foi o samba dela, foi o jeito de sambar Que te apaixonou? Pois é, já tinha um amigo Amigos nossos que estavam fazendo show Junto com a Bete também, né? Aí ele me falou Tem uma menina de 15 anos, linda, maravilhosa Eu já fui no show pra ver Independente de ver a Bete Carvalho Aí meu compadre sabe contar Como é que eu cheguei Explica como é que eu cheguei aqui, meu compadre Tem todo um misancene, quando eu cheguei Ele me apresentou agora Você é Anderzinho, meu compadre, faz barulho Nosso compadre, padrinho da flora Tomei uma das maiores bundadas Que o Brasil já viu Porque era um espaço muito pequeno e eu queria apresentar O Arlindo Cruz, a Babi, falei, Babi, vou te apresentar O Arlindo Cruz, Arlindo Cruz Falei, meu, pô, Arlindo Cruz Babi, minha prima, porta-bandeira, num espaço pequeno Ela fantasiada, ele daqui Você sou eu E aqui eu sou ele Oh, muito prazer E já aqui já trabalhou Eu já saí de cena Casou, aí tá aí, 27, 20 e poucos anos aí 25 anos faz agora Mas não é o culpado É o culpado E teve um jogo sujo, ele usou de alguma música pra te conquistar? Olha, se foi de propósito eu não sei Mas quando ele me mostrou a primeira música Cuida aqui a música que eu estou compondo Aí ele tirou lá no violão O meu amor, se fosse assim Assim, bem calmo e mais sereno Seria bem melhor Pra mim, pra mim Um sorriso mais ameno Nosso amor está pequeno Na época essa música não estava pronta Aí eu nunca tinha visto, né Eu falei, você compõe assim, desse jeito? Ele estava sentado em cima do tanque Aí eu falei, é esse homem que eu quero pra minha vida inteira Vamos lá Se perguntaram o que é o amor pra mim Vamos lá, gente Mas sei que o amor nasceu dentro de mim Me fez renascer Me fez despertar Me disseram uma vez Que o danado do amor Pode ser fatal Eu sempre remédio pra curar E me disseram também Que o amor faz muito bem E que vence o mal E até hoje ninguém conseguiu definir O que é o amor Quando a gente ama brilha mais que o sol É muita luz É muita luz E me abençoar O nosso lindo amor É muita luz É muita luz E me abençoar Naquele banheiro Com aquela cortina de plástico azul Segurando com o pezinho A cortina Até o Arlindo ia pra baile de charme Que eu sei E eu não ia Fui muito baile de charme Aonde, Arlindo? Lera Cruz O Pastor Vaguinho ia Pastor Vaguinho Pega o microfone Tu ia pro baile de charme? Marechal Hermes Diz que o voador também Era tradicional Cine Show Madureira Cine Show Madureira O Fly é incrível, cara Vambora Passa protetor Toma muita água Se abana Mas não me abandona Que o esquenta já volta Na noite que eu já estava ali Dentro do motel Completamente drogado Já quase tendo uma overdose Ela foi ao meu encontro E ela falou pra mim Que existia um nome Que tinha todo o poder De mudar a minha vida Tchau 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 Legenda Adriana Zanotto